Fala pessoal, muito bom dia! Como que vocês estão? Vocês estão bem? Cara, tô indo fazer uma caminhada maravilhosa agora pela manhã E... cara, vou passar ali na pera do relógio, vou tentar gravar um pouquinho lá pra vocês Cara, vou fazer uma caminhada e vou chegar lá e vou comer um pastel de queijo, né? Um pastel de pizza e aquele caldo de cana só pra lembrar do Brasil que eu gosto muito, né? E resolvi gravar esse vídeo pra vocês aqui Cara, tem muita gente que fala o seguinte pra mim assim Olha, eu queria muito aprender marketing digital Eu queria muito aprender a vender no Instagram Eu queria muito a vender no Facebook também Cara, aí eu te pergunto, o que você tá disposto a passar? Cara, qual o preço que você tá disposto a pagar pra mudar de vida A aprender uma habilidade nova, uma profissão nova? Porque querer, só querer fica muito fácil, entendeu? Então é o seguinte, pessoal Qual o preço que você tá disposto a pagar Pra aprender uma determinada profissão Pra aprender uma nova habilidade Ainda mais é uma coisa assim, que tá estourada no mercado E que tá naquela crista agora que tá começando a subir Entendeu? Então assim, tem oportunidade pra todo mundo Então é o seguinte, mas tem muita... Vou até tirar meu óculos E tem muita gente Ai, tô meio cansado, hein? Ficando velho E tem muita gente que coloca a culpa na idade Fala, ah, eu sou muito velho, isso daí não é pra mim Ou sou muito novo, isso daí não é pra mim Tem muita gente também que coloca a culpa nos filhos Fala, ah, eu tenho filho E meu filho não me deixa... Não tem como deixar meu filho sozinho Pra aprender determinada profissão Ou aprender determinada coisa E eu me atualizar as coisas novas no mercado Eu não tenho paciência pra isso Cara, mas todo mundo pode Basta você se dedicar um pouquinho E se esforçar pra aprender uma habilidade nova Tá bem? E eu acabei de descobrir um treinamento Cara, e é o seguinte Esse treinamento que eu descobri, ele é top Porque independente se você já teve algum contato com a internet Ou não Você consegue estudar esse treinamento E colocar em prática Entendeu? Então é o seguinte Cara, então as suas desculpas acabaram Não tem desculpa agora Entrar é cair pra dentro desse treinamento Aprender tudo lá E já começar a colocar em prática Simplesmente usando seu Facebook, seu Instagram Os grupos do Facebook, essas coisas todas aí Então assim, cara Esse treinamento é top Não tem como você dar mais desculpas E também não fazer dinheiro na internet Tá bem? Então cara Eu vou deixar o link na bio ali Mas só se tiver pessoas aqui realmente Que tem interesse em aprender Tá bem? Eu vou deixar o link na bio Vai lá, dá uma olhada no treinamento Que eu acho que pode agregar muito valor na sua vida Tá bem? Vamos pra cima Que é só o começo Tamo junto Fala pessoal E por que que eu venho dar essa dica Aqui bem top pra vocês? Porque é o seguinte Isso independente se você tá trabalhando nesse momento Ou não Tá bem? E é muito importante a gente aprender uma habilidade nova É muito importante a gente estar preparado Para as novidades no mercado Porque é o seguinte As pessoas, elas não aprendem no amor Geralmente as pessoas precisam passar por um momento de dificuldade Por uma dor muito grande Para ela tentar se reinventar Entendeu? Então a gente tá nesse momento Que tem muitas empresas se reinventando Tem muita gente tentando fazer coisas novas e tal E cara, como eu vi esse treinamento Eu sei que é uma coisa muito legal Que pode realmente agregar muito valor na sua vida Eu tô aqui compartilhando com você, tá bem? Então é isso Vamos pra cima Que é só o começo Tamo junto E a outra coisa que eu vou falar pra você é o seguinte É aquele ditado que a gente sempre vem falando assim Quem chega primeiro bebe água limpa Então se você tem interesse Cai pra dentro Começa a estudar Começa a colocar em prática Pra você colher os frutos também Entendeu? Assim, né? Da noite pro dia Você vai plantar pra em breve você colher Então quem chegar primeiro agora Se preparar Botar a cara Entendeu? Entender como que realmente funciona o negócio Vai beber água limpa Quem deixar pra chegar depois Bobear nem água vai beber, né? Tchau 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 Tchau